Fala galera do YouTube, beleza? Meu Juminara Issa, canal Juguinha Teclas E o vídeo hoje é o seguinte, né? Tava olhando aí alguns vídeos do YouTube e tal E parei no vídeo do Manual do Mundo, do Iberê Por sinal, super famoso o cara do YouTube, né? Eu, coitado E nesse vídeo ele ensinava a fazer uma flauta transversal indicando o PVC Olha que bacana Eu gosto muito desses projetos assim e eu fiz a minha Olha só que bonitinho Beleza? No projeto dele, do Iberê ele ia aos poucos e larguecendo os buraquinhos pra tentar achar a afinação Achei meio complicado isso, meio complexo, né? E o que eu fiz? Eu furei tudo com a mesma broca, a mesma furação e pra encontrar a afinação dessa flotinha, eu botei essa peça também de PVC Com ela eu aperto ou eu afasto, né? Eu tiro, eu encaixo mais e eu encontro a afinação Fiquei até impressionado Ela conseguiu botar até um tom e meio de afinação Bacana, né? E fui apertando, né? Com o aplicativo que eu tenho no celular e encontrei o dó Deixei ela aí afinada em dó Beleza? E vamos lá Tentar tirar aqui um som pra vocês Fazer saudade da minha flauta transversal Coitinho É, galera Antes de ser jubinha teclas era jubinha flautas Jubinha flautas Trombone Trompete Passa com vários instrumentos de soco Peço desculpa, né? Faz uns 6, 7 anos que eu não toco Se não sair bacana o som aqui Perdoe, né? Mas vamos lá Primeiro aqui é a embocadura Se você não me lembra ainda Vou tentar achar o dó da embocadura Pronto Vamos lá Beleza? Lógico, né? Som profissional Oh, meu Deus Que revolução Som profissional Não Não, não é pra brincar Criança da Fazer na escola, né? Pra Pra estudar Porque, lógico, né? Música é vida, né? E é isso, galera Se ficou bacana o vídeo Deixa o like Me ajuda muito aqui no YouTube Ah, só lembrando Eu vou deixar na descrição do meu vídeo O vídeo do Iberê Do Manual do Mundo Onde ele ensina a fazer E tal, né? E é isso aí Valeu E até a próxima, galera Tchau, tchau